Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Total Games. Estamos aqui iniciando o episódio número 2 da nossa série do Minecraft. Estamos aí com o Iago e o Iago. Que bom, pessoal? Então vamos lá, cara. Acabei de morrer aqui, meu. Nossa, eu nem sei onde é que estão meus itens. Mano, eu tenho que ir lá atrás deles e eu acho que foi pra cá, né? Ou não. Nossa! Já peguei seus itens. Já? Ferrou. Corre, mano. Tem bicho pra caracas aí. Ô Iago, faz o seguinte, mano. Eu acho que o esquema já coloca pra derreter aí, que eu tinha muito ferro. E vamos fazer aquela parada lá que você acabou de falar, cara. Vamos fazer umas armaduras aí e tudo mais, meu. Que a situação aqui tá feia. Aí, caramba, o Creeper já explodiu ali. E eu vou colocar uma tochinha. Olha o tanto de aranha e de Creeper que tem ali, mano. Vamos ver se pra cá tem algo? Eu acho que não. Mentira, tem caravão pra cá. Tem um pedaço ali da ravina ainda pra lá. Tem mais, cara, mais ferro pra cá. Meu, essa... A gente achou uma ravina muito boa, rapaziada. O que a gente fez? Eu vim aqui e fui cavando pra baixo, cara. Acabei caindo nessa ravina aqui. E, mano, tem muito recurso. Tem recurso pra dar e vender. Cara, coloca uns itens meus ali no... No baú aí, que eu tô sem nada aqui, cara. Peladão. Nossa, a gente pegou muito ferro, cara. 40 ferro. É ferro pra caramba, hein. Beleza, eu vou... Olha, dá pra duas pessoas abrir o baú ao mesmo tempo. Achei que não dava. Show de bola. O Galimano morreu. Boa, mano. Olha, gente. Tá boa, Nubi. Hein? Quer comida? Não, eu tô de boa já. Morri naquela hora, né? Aí subiu a bandeira, trilhou a pita. Que fobo, que fobo, mano. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que essa área aqui, eu vou acabar dando um close nela, dando uma fechada, né? Eu ia, né? Porque agora os móveis vieram todas atrás de mim. A aranhinha, principalmente esse creeper, fia da mãe. Vai, creepers. Pode matar tua amiga aí. Obrigado. Às vezes a gente tem que usar a cabeça, galera. Tem que fazer o creeper explodir, pra explodir tudo a parada. Ó, toda hora eu fico apertando o T, não sei porquê. Mas é isso aí. O que eu vou fazer? Vou dar um close nessa área aqui. Vou tá fechando ela aqui, ó. Os móveis não tá passando mais pra cá, cara. Não fica atrapalhando muito a gente. A gente vai continuar explorando esse canto aqui. Eita, a gente já vai cair ali na rabina de novo? Ah, não. Esse aqui é só um buraquinho quente mesmo. E tá tranquilo. Ô, Iago, o que você tá aprontando aí pra nós, cara? Fazendo comida. Beleza, mano. E o ferro aí tá derretendo? A gente tá fazendo armadura? Como é que tá? Tá derretendo, sim. Beleza, então, mano. Cara, eu tô louco pra fazer um design numa casa aqui, bem legal, pra gente ver como é que vai ficar. Puta merda, mano. Tem muito creeper aqui, vai. Sai daqui. Explode, não. Ai, ai. Vai explodir do meu lado. Filha da mãe. Tô vivo ainda. E pra cá? O que tem pra cá? Aqui. Tô ouvindo zumbi, mano. Tô ouvindo zumbi. Zumbi, zumbi. Opa, achei mais ferro aqui. Dá uma olhada pra trás e vamos coletar tudo, mano. Cara, galera, acho que a gente já tá bem mais avançado que o gale. Já estamos com bastante coisa, mas a gente já coletou muito ferro mesmo. Já vai ficar full iron já, né? Será que com isso que a gente tem, a gente já fica full iron? Já? Já, já fiz um peitoral e uma bota. Beleza, então. Já vou subir aí. Eu tô levando um pouco mais de carvão, mais alguns ferros aí pra dar um grau aí pra nós. E vamos lá, mano. Quem disse que o Alemão já fica saindo aqui? Ah, achei o cerço, filha da mãe. Vai ficar aí. Nossa, mano. Mas tem muito zumbi, velho. Tem um móvel de zumbi aqui. Certeza. Fodeu. Fodeu o Bahia. Socorro. Socorro, Iaga. Ajuda a nós aqui embaixo, cara. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim aqui. Tá chegando. Tá dando bom, tá dando bom. Tamo virando o jogo. Aqui é Brasil. Porra, 7 a 1 é o cacete, meu irmão. Vem aqui a nós, Alemanha. Que isso, cara. Olha isso aqui, mano. Ave Maria, cheia de graça. Ajuda a nós, pai. Aí, beleza, né, mano? Iago chega pra dar o last hit aqui e pegar a kill, né? Brincadeira. Ô, Iago. Onde é que é a saída aqui pra nós voltar? Aqui, pô. Onde? Aí atrás de você. Atrás de você, atrás de você, atrás de você tem. Caramba, mano. Aí tem muito zumbi, velho. Ai, que cacete. Caramba, não bate em mim, não, velho. Pra que agressividade, meu amigo? Ah, é aqui a saída. Nossa, como eu só anta. Beleza, pra cá tem carvão? Tem mais alguma coisa? Ou se a gente já coletou tudo? Acho que pra aí já coletamos tudo. Beleza, só dar uma conferida aqui, né? É, beleza. Já coletamos tudo aqui mesmo. Não tem mais nada. Bom, o legal desse aqui é que dá cogumelo, né? Cogumelo dá pra fazer uma sopa pra nós, né, parça? Sim. Uma sopinha da alegria. Beleza. Vou subir lá então, rapaziada. Vou ali pegar alguns itens ali. Eu espero que eu já tenha um peitoral de ferro também. Uma botinha, né, Iago? E aí, já temos ou não? Acho que sim. Beleza, tô chegando aí então, mano. Eita, pega. Já tem três fornalhos aqui. O bagulho aqui é ligeiro o processamento, hein, mano? O bagulho é louco e o processo é lento. Ó, aqui, já temos dez. Deixa eu ver se eu lembro como é que crafita aqui o C-pacete. Aí, já que eu crafitei um C-pacete. Capacete é como se fosse um pra baixo. A bota são dois, são quatro, um em cada ponta. Beleza, já fiz também. Ah, moleque, que que é isso, hein? O peitoral é faltando um em cima. E a calça é como se fosse um usando toda a extensão. Entendi. Ixi, Maria. Faltou dois aqui pra gente fazer o chess. Mais um aqui, já faço a calça e vou fazer o peitoral agora, né? O peitoral que mais protege, correto? Exatamente. Beleza, são oito, né? Aí, ó, que que é isso, moleque? Ó, virjão com estilo. Aí sim, ó, curte só. Ô, louco, pai. Aí sim, tamo na responsa aqui. E vamos lá continuar dando aquela explorada na nossa ravina, rapaziada. Aliás, já deixa eu levar um pouco mais de tocha lá, porque esse bagulho de não sair com tocha aí é osso, hein? Tem tocha aí, ô, Iago? Madeira pra gente tá fazendo tocha, alguma coisa? Tem que pegar aqui madeira. Vixe, vamos ter que ir lá pegar madeira? Vamos lá, dá esse machadinho de madeira aqui mesmo e vamos lá. Aí, cadê a saída da casa? É, aqui, né? Poxa, tô com a saída da casa, o maluco fechou, mano. Agora lascou, né, velho? Não tem mais nada. Opa, nossa, eu já quase... É bom que eu confundo um bloco de terra com um bloco de madeira. Olha como é que não está, mano. Só vai. Mira aqui, ó, como tá, tá estilo Total Games, parça. Ah, caceta, mano. Da onde surgiu esse Creeper, velho? Pelo amor, que agressividade. Eu tava coletando a minha arvorezinha aqui na humildade mesmo. Ferrou, Iago. Tô com a vida lá embaixo. Como é que faz pra subir elas? Tem que comer? Como é que fica? Hã? Pra subir a vida, como é que é? O que a gente tem que fazer? Você tá vendo uma barrinha parecendo carne, certo? Aham. De fome, né? Ela sempre tem que ficar no máximo pra poder voltar a vida ao máximo também. Entendi, cara. Bom, eu acho que no próximo episódio aqui a gente já pode estar indo lá dar um rolê lá no... Na casa do Gale, né? O que você acha? Bora. Vamos, vamos, vamos. Então vamos lá, mano. O próximo episódio a gente vai estar dando um rolêzão lá no... Na casa do Gale lá. Dando aquela furtei de bolada, né, mano? Que não é malandrão mesmo. Pega aqui mais um pouco. Ah, e agora eu posso fazer tocha a roda aqui, rapaziada. Como é que faz? Ah, expletar é control. Beleza. Vamos fazer tocha pra baralho aqui, mano. Cadê? Cadê o carvão? Não, o viado fez estique pra peste ali também. Que isso, mano. Cê é louco. Olha isso aqui, velho. Vai dar... Muita tocha. Deu muita tocha, velho. Vou até guardar um pouco ali, ó. Vou sair só com 64. Ponto. Ô, Iago, não precisa nem mais fazer tocha, cara. Aí sim. Beleza. Acho que a gente consegue fazer um arco e flecha também, já com o que eu tenho aqui. Olha que bacana. Aí sim. Ô, louco, mano. Eu já dou respawn aqui agora. Ai, eu tô sem vida. Sai, parça. Eu tô sem vida, mano. Se eu tivesse com vida, não ia tretar, mano. Mas eu já tô sem. Vambora. Já sai ali, já tem um esqueleto me dando uma flechada no olho. Ô, louco, mano. Pra que isso, velho? É, Iago. Acho que vai dar ruim aqui a parada, mano. Se eu não comer, eu vou morrer. Só um segundo que eu trago comida pra você. Beleza. Iago, vai me dar uma comida aqui, delícia, ó. Ah, comi aqui, Iago. Comi, comi. Tinha carne pronta ali, eu bati um rangolino. Aí sim. Ô, por que a gente não faz uma base lá embaixo também? Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. A base nossa vai ficar ali. Olha, você comeu carne de porra, de zumbi aí? Aham. Por quê? Tem vantagem? Quando você come carne de zumbi, alguma coisa? Ela preenche os espaços, porém deixa você com fome. Mas pelo menos recupera a sua vida. Ah, interessante, cara. Beleza, tô full life aqui de novo. Então a parada é a seguinte, galera. Eu vou começar a fazer um barraco aqui embaixo, ó. Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa. Temos terra. Temos terra, então. A gente precisa só de terra mesmo. Vamos lá. Cadê aquele esqueleto lá? Eu vou dar flechada no zóio dele também. Fia da mãe. Ai, cadê ele? Ó, a costinha lazarenta. Nossa, Thiago. Pode descer aí que o bagulho aqui tá frenético, cara. Vou usar esse creeper pra explodir esse esqueleto aí. Aí, ó. Ó, o bicho, o esqueleto não morreu ainda. Caralho, mano. Vou fazer o seguinte. Aproveitar que já quebrou aqui. Vamos fazer nossa casa aqui nesse buraco aqui, ó. Uma estação de reserva aqui. Ainda aí que eu vou tá limpando a área. Beleza. Arrocha aí, mano. Fazer o quê? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pensar aqui. Eu não sou engenheiro nem nada do tipo. Mas tem hora que me bate as ideias aqui, meu irmão. Só tem hora também. Olha, tem hora que é uma desgraça. Aqui. Aí, mano. É um bagulho meio provisório, rapaziada. Não é pra ficar bonito, não, mano. Corre. Por quê? O que que aconteceu? Ah, tá um zumbizinho, mano. Ô, louco. Que porra é essa? Nossa, mano. Olha o mini... Que... Nossa, aqui é o diabo. Mas esse bagulho não morre não, mano. Que isso, velho. Olha o zumbizinho, cara. Então, por isso que eu falei corre. Nossa, parça. Que isso? Que bichinho mais apelão? Pelo amor só por Deus, hein, Percival. Que que é isso? Beleza, é aqui. Agora ferrou o esquema pra subir aqui. Vamos, vamos. Mano, tem que dar uma organizada nessa aqui. Tá muito bagunçado, velho. Dá uma agonia de ficar comendo essas paradas bagunçadas aqui, ó. Vamos lá. Tá, beleza. Tá, beleza pra subir aqui, ok. Tranquilo. Aí. Beleza, caímos aqui. Tudo bem. Ah, Iago. Fiz uma vilinha temporária aqui, mano. Uma vilinha não. Só um bagulho aqui pra gente sobreviver, cara. Na hora que der bosta. Aí sim, hein. Aqui, ó. Você perdeu seu capacete, cara. Ó, vou tá fazendo um working bench aqui pra nós. Uma crafting table. Aí, positivo. Tamo aqui. Ó, e você vai... Vai fazer o quê? Fazer um piso aí? Isso. É sempre bom ter três andares pra ficar melhor, entendeu? Aham. Beleza, ó. Fiz a portoila. Vamos colocar a portoila aqui. Beleza. Já temos uma portoila aqui. Ó, vou botar outra portoila aqui. Dá pra colocar mais uma aqui. Vamos colocar mais uma aqui só pra... Pra gastar elas mesmo e ficar estiloso. E você tá ligado, né, mano? E aqui, rapaziada. O esquema aqui agora é... É arrumar o que a gente fez aqui, né? Porque não tá dando pra sair do lugar. Aqui, aqui. Aí. O creeper explodiu. Fez uma cagada danada aqui. Mas vamos lá. Voltando ao assunto aqui. O esquema é a gente tá... Clareando tudo isso aqui pra não dar mais respawn de mob nenhum. O que acontece? Como isso aqui é grande pra caramba, a gente vai ter que dar uma... Dar um jeito aqui. Eu tiro essa água aqui? Água ou não? Não. Deixa a água aí que eu vou aproveitar ela depois. Beleza. Ela ficou num quadradinho escondido lá. Deu uma lacrada na... Digamos assim. Olha aqui. A gente já tem lava aqui, meu. Quer dizer que a gente tá numa camada bem... Bem baixa aqui, né? Propícia a achar diamante ou não? Ainda não. Mesmo? Mesmo? Não tem um... Ah, fodeu! Nossa, tem um zumbizinho. Meu Deus. Corre, mano. Corre, corre, Berg. Corre, Berg. Corre, Berg. Um zumbizinho, Berg. Corre, corre, corre. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Fodeu, fodeu. Achei, achei o abrigo. Achei o abrigo. Achei o abrigo. Ah, cara. Nossa. Tô chegando lá dentro, mano. Olha esse... Pelo amor, mano. Cuidado aí. Ah, entendi. Agora, cuidado aí. Onde você tá, seu viado? O cara me... Me meteu o pé aqui e deixou me ferrando sozinho, mano. Tá vendo esses parceiros que eu escolho, né? Olha só, mano. Que que é isso? Isso é um absurdo, deu? Ah, e agora minha vida vai subir de novo. Bati um rangolino. E vamos lá, cara. Tem lava ali, meu. Nossa, que legal. Pra que lado que era agora? Será que era pra cá? Tá, era pra cá, ó. Meu, tem mais ferro aqui. Vamos tá pegando mais ferro. O que que a gente pode estar fazendo com mais ferro agora, ô Iago? Nossa, só guardando mesmo. Só guardando, né? Não tem mais o que fazer com eles, né? Beleza, bom. No presente momento, não. Então, vamos atrás de diamante agora, mano. Já achamos ferro aqui. A parada toda. O bagulho aqui é diamante agora mesmo. Vamos atrás do diamond. Vamos lá. Aí, rapaz. Ó, já cerquei a lava. E vou clarear a parada toda aqui, mano. Zumbizinho aqui não, velho. Meu, é muito grande essa ravina. Caraca, velho. Não, fodeu, fodeu, fodeu. Fodeu, mano. Ô Iago, desce aqui comigo, cara. Ajuda nós aqui. Digamos que... Ajuda, só um segundo. Tem uns bichos aqui, mano. Tem uns, não. Tem bicho pra caramba. Velho, o... Colocaram no hard essa parada aqui, mano. Como assim? Os caras deixaram no hard. A gente nem sabe jogar direito. Mas é aquele negócio... Meu, ferro tem arrodo aqui, galera. Ferro a gente nem precisa mais de ferro. Ai, cara. Bateu uma aranha. Ferro. Ferro não. Vem, vem, vem que é nóis. Vem, vem que é nóis. Vem, vem que é nóis. Eba, ui. Vem que é nóis. Explodiu um creeper aqui perto. Foi você que fez ele explodir? Tem. Beleza. Vamos lá. Olha o bonde dos esqueletos ali, velho. Cara, tá a gangue dos esqueletos ali, mano. Tô correndo porque esqueleto não gosta de mim. Eu não gosto de esqueleto. E você já viu como é que é, né? E olha aqui onde tinha mais ferro. Nem tinha visto. E, cara, o que a gente tá precisando mesmo agora é diamante, rapaziada. De ferro a gente já tá full aqui. Ó, já temos tudo. Eu, pelo menos, já tô completo no meu set aqui. Eu acho que o Iago já deve tá completo também. Tá completo, Iago? Falta pouca coisa. Beleza, meu. Mas o que a gente tinha de ferro lá derretendo, acho que já até dá, né? Fora que, cara, eu achei muito ferro aqui. Olha isso aqui. Eu tô com 10, 11, 12. 12 ferros aqui só comigo. Tem mais um monte pra pegar ali, explorar aqui e tudo mais. E vamos lá. Eita, nóis. Aí, ok. Mas, galera, então é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezão. Se inscrever aí no nosso canal. Então, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. É nóis aí. Valeu. Tchau.